Oi gente, tudo bem? Eu sou a Rô de Oliveira, começando mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, primeiramente, feliz ano novo para todos, que 2024 venha a ser um ano maravilhoso para todo mundo, que seja um ano de muitas conquistas e muitas vitórias, que vocês possam estar comigo até o fim do ano também. Então gente, o primeiro vídeo de 2024, eu vou mostrar para vocês o que eu ganhei no Natal de 2023, então vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Bom gente, o primeiro presente que eu vou mostrar para vocês, que eu ganhei no Natal de 2024, é esse ursinho, olha, super fofo, que eu super amei. Eu sou uma pessoa muito meiga, eu amo peluça gente, eu amo peluça. Outro presente que eu ganhei, que eu super amei, para quem não sabe, eu sou chocota. Aí eu ganhei essa caixa de bombom da Lacanho, da Cacau Show, que eu também super amei. E eu ainda não sei se, se ela é boa, mas com certeza é bom no chocolate, né? Nunca comi chocolate ruim, então com certeza é bom. Eu ganhei uma coisa também que eu super amei, para quem não sabe, eu sou louca por maquiagem. Agora eu não estou maquiada, mas eu sou louca por maquiagem. Eu ganhei essa paleta iluminadora, vou chegar mais perto e mostrar para vocês. É que na verdade, eu usei ela como sombra, porque eu não sei usar iluminador direito. Então eu usei ela como sombra. Gente, ela é super pigmentada, super pigmentada. Ó, vou passar um pouquinho para vocês verem. Olha, gente. Cara, eu super amei, olha. Gente, amei demais. Super amei esse presente de Raftal. Eu ganhei também, foi esse lip tint da Ruby Rose. Não sei como que se fala, molde, molde, não sei. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se tem a cor dele, que eu ainda não abri. A cor é C40. Parece ser um vinho, né? Uma cor que eu uso muito também. Eu uso muito batom vinho vermelho. Que nesse caso aqui não é batom. É um lip tint. Não, aqui. Esse aqui é um lip tint. O quê? Esse é um lip tint. E esse, no caso, ele é batom líquido. Mas, no caso, esse daqui, ele é batom líquido. Que tem manteiga de carité, ácido hialurônico, vitamina E, esteto e chavês. Assim, como que eu uso muito batom mate, a minha boca costuma ficar muito ressecada, gente. Muito ressecada. Então, eu acho que, assim, esse lip tint aqui, da cor C40, ele tem ácido hialurônico e manteiga de carité. Então, eu acho que vai ajudar a hidratar os meus lábios, né? Vou ver se agora, no ano de 2024, eu vou dar uma pausa nesse batom mate. Que eu uso muito batom mate. A minha boca começa a ficar muito seca. Descascando, sabe? Vou tentar intercalar. Não vou parar, gente. Porque eu amo batom escuro. Eu amo batom mate. Então, eu não vou deixar de usar. Mas, vou começar a intercalar com esses batom líquidos, né? Que eu ganhei de Natal. E com lip tint. Então, gente. No Natal, também, eu ganhei essa blusa. Que eu super amei. Eu ganhei uma saia branca. Que, inclusive, eu usei no ano novo. Gente. Cara, eu sou muito ruim de usar roupa branca. Por isso que eu não gosto. Ninguém sabe que tente. Eu consigo manter ele branco. Mas, saia, roupa, blusa e saia. Não sei o que acontece. Que eu sempre sujo. Mas, assim. No ano novo, eu usei essa saia branca. Que eu ganhei no Natal. Cara, eu fiquei com a saia limpa. Uma virada toda. Fiquei com a saia limpa. Eu até fiquei passada. Fiquei assim. Nossa, eu não sujei a saia. Aí, gente. Eu fui no banheiro do meteoro. Encostei na porta. Ai, que raiva, gente. Ai, que raiva. Que eu sujei a saia. A saia ficou toda manchada. Não sei o que aconteceu. Ficou toda suja. Então, eu coloquei ela pra lavar. Por isso que ela não tá aqui. Mas, vou deixar a foto aqui. Para vocês verem. Eu também ganhei uma sandália azul marinho. Da Ipanema. Que eu vou deixar aqui a foto. Porque eu não estou com ela aqui no momento. Então, gente. Foi isso que eu ganhei no Natal de 2023. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o primeiro vídeo. De 2024. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês me aturem. Nesse ano de 2024. Eu aceito a ajuda de vocês. Vocês podem deixar sugestões de vídeos. Aqui nos comentários. Que eu vou ler tudo. E se eu conseguir fazer. Eu vou fazer. Então, desejo um feliz ano novo. Novamente para todo mundo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.